16 horas tocando e tal, tu já queria seguir profissionalmente mesmo, é porque se apaixonou pelo negócio e... Não, na verdade eu nem pensei na profissão, pensei em aprender o instrumento, porque na época eu já queria fazer... Eu queria estudar, porque eu trabalhava também de dia e tal, e eu queria estudar também para poder ficar legal e tal. E meu pai foi lá e me inscreveu na escola de música, de erudita e tal. Caramba! Aí eu estava trabalhando, mas a escola era de manhã à tarde, né? Falei, putz, e agora, né? Aí ele falou, ó, não se vira, tem um mês aí para você aprender, entender o erudito e tal. Então eu estava trabalhando lá na Dizelmar, um lugar lá em São Paulo. Aí eu, como eu trabalhava assim, legal, no escritório e tal, eu falei, pô, eu levava meu radinho e deixava na 103,3 lá em São Paulo, que é a cultura, né? Que só tocava música erudita. E aí eu colocava ali na mesa o radinho e tal, o erudito, pra entender. Pessoal, pô, tira essa rádio aí, põe uma rádio legal. Então eu falei, ó, vocês dão um tempo aí, agora eu vou precisar estudar aqui. Pelo menos esse mês vocês vão ter que me aturar ouvindo erudita. Aí fiquei ali, depois, quando eu fui fazer a prova, né, tal, esse negócio do teste e tal, aí eu passei muito bem na escola. Aí eu comecei a estudar na Escola Municipal de Música de São Paulo, pra poder também dar uma direção. Então a ideia era mesmo entender a música, primeiramente. Entender a música. Eu não tinha essa parada de, como hoje, por exemplo, já nasce, eu quero fazer sucesso e tal, já sai gatinhando, buscando sucesso. O objetivo é o sucesso, né? E no meu caso, não, o objetivo era a música em si. E a música, de repente, no decorrer das coisas, consequentemente pode rolar, né? Nem imaginava isso, quer dizer, eu tava pensando exatamente na música. No samba, na brincadeira, porque a gente jogava bola pro Camisa Verde e Branco, que é a Escola de São Paulo, nosso futebol. E, de repente, eu tava dentro da quadra do Camisa Verde e Branco, onde minha família tava e tal. Meu pai era diretor de harmonia. De repente, eu tava lá com o negócio de semi-redo, tá, aprendendo a tocar cavaquinho, queria ficar lá tocando música rápida pra aprender a tocar rápido instrumento. E o presidente, não, fica aí, tá, já... Eu falei, não, Gui, pelo amor de Deus, não sei lhe tocar. Não, vai pegar o dinheirinho toda vez que cair direto e tal. E aí começou a ideia... Começou a ganhar sem querer, vamos dizer assim, né? Sem querer, praticamente sem querer. Caramba, que coisa. Praticamente sem querer. E aí, sem querer, querendo... Rolou. Já rolou e tal. Aí eu falei, pô, agora eu tenho que... Depois aí começou, né, me chamando pra fazer parte do grupo. Inicialmente, o Cogumelo me chamou pra fazer parte do grupo Sensação. Antes da gente entrar no Sensação, até te fazendo esse parênteses, teu pai, então, sempre te apoiou, né? Porque ele que te colocou na escola ali. Meu pai, ele apoiou o primeiro banjo pra mim. É mesmo, né? Meu pai me apoiou muito. Será que ele já sentia ali um apetidão ali pro Samba e tal? Ele era do Samba também, assim? Não, meu pai era do Samba, ele era diretor de harmonia, assim, porque ele começou ali no Gaviões da Fiel, que a gente era coletiano, tinha o Macalé, o Jampa, que ele tava lá. Ah, é, vem pra cá e tal. E a família toda foi, né? Lá todo mundo era coletiano. Aí, e a gente começou a querer tal, e meu pai já entrou na diretoria de harmonia do Camisa, que minha irmã também fazia lá, dançava lá, né? E aí foi indo, a gente teve o futebol nosso de salão, que era muito bom, e aí o Camisa pegou a gente pra jogar futebol de salão lá, o pessoal todinho lá da escola. E a gente começou a fazer jogar pelo Camisa, daqui a pouco tinha o botequim do Camisa Verde e Branco. Sim. Tinha o botequim do Camisa, e aí o botequim era onde que o pessoal ia tocar, inclusive de lá saíram o Negrito de Júnior, Sensação, Juventude S.A., que era Nova Esperança. Saíram muitos, muitos grupos da lei. É do mesmo lugar ali, aquela reunião da galera e tal. Isso, reunião da galera e tal, o botequim do Camisa. E aí, no botequim do Camisa, começou aquele, já tava aprendendo a tocar, né? E jogando bola pelo Camisa e tal, e daqui a pouco uniu as duas coisas, daqui a pouco já tava tocando. E foi uma coisa do nada mesmo. Meu pai era diretor de harmonia do Camisa, né? E eu fui me juntar depois, né? Então ele já deve ter sentido ali a pitidão ali e tal, porque eu era diretor de harmonia, eu já tinha a mãe. E essa parada do erudito, assim, inconscientemente te ajudou, acredito muito, nas composições. Porque o caminho harmônico ali na tua cabeça já foi criado diferente, né? É, primeiramente pela playlist, né? É. Que tinha antigamente, do meu pai, dos meus tios, né? Eles ouviam muito. Tinha meus tios que eram músicos e tal, tinha meus tios que eram músicos e tal. E eu ia na casa da minha tia, muita música, muita música variada, né? Do brega ao chique. Sim. Então, ele chegava em casa e meu pai gostava muito de jazz. O pai amava jazz. Então, tinha lá jazz, tinha música latina. Então, soul music, funk music. Então, eu fiquei muito naquele playlist ali, sem tocar, antes de aprender a tocar, ouvindo aquele negócio, já querendo ser... Já ouvindo, né? Eu falava, pô, você sabe essa música inteira? Eu falei, sei. Sabia cantar as frases das músicas, né? Jimmy Smith. Aí, saia cantando, tocando a frase do piano que tava rolando e tal, né? Pô, tem que estudar pra músico. O pai, até do pai do amigo meu, chamado Ricardinho, né? O Sr. Rangel. Falava, você é músico e tal. Porque eu subi um dia na bateria dele, porque você queria me dar esse colacho danado, que eu subi sem a permissão dele, né? E comecei, tu, 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 né? Aí, de lá, ele falou, pô... Aí, eu falei, puta caramba, entendeu? O que que eu fiz? Não, você é músico. Você pode começar a estudar agora, que você é músico e tal. Aí, começou os caminhos ali, né? De toda essa vivência aí, começaram a me levar pra música. Consequentemente, toda essa melodia, essa informação, já quando eu aprendi a colocar aqui, né? Eu falei, pô, já aí, ó. Tinha aquela bagagem toda. Aí, quando eu vejo nas composições propriamente ditas, né? Também já vejo alguma coisa desse sentido. Consegue ver isso? Consegue sentir essas influências? Consigo sentir muito, basicamente, tudo. E outra coisa que tu falou aí, que é muito importante, que eu tenho certeza que a galera no chat deve estar comentando, essa questão de ter começado sem pensar no sucesso, né, cara? Porque eu vejo que... Eu vejo exatamente isso que você fala, né? A galera já quer começar pensando em estar nas paradas, em ser o grande artista, o que não é errado, mas, na verdade, é um processo que pode ser que atrapalhe, né? Ao invés de ajudar, porque se cria uma pressão também muito grande, talvez, né? Na verdade, são as décadas, né? No caso, na minha época, se tocar num bar, o nego falava assim, para aí, para de tocar. Não vai tocar, não. É proibido, escrito ali, proibido vai tocar. Né? Nos bares e tal. Depois que eu aprendi e tal, quando você aprender e tal, aí já veio uma outra época de... É, venha tocar aqui. Mudou de figura. Mudou de figura. Então, por isso que também não tive essa intenção, porque eu também não tinha essa ideia de que, porra, tem um caminho ali para seguir, né? Para ganhar um dinheiro, vamos dizer assim, que é o que hoje o nego pensa, né? Então, quer dizer, talvez também por isso, né? Hoje em dia, né? No caso, depois daquela época minha, já está ali, ó. Precisamos de músico, né? Antigamente, na minha época, proibido batucar. Então... A música já está sendo vista há algum tempo, já como realmente uma profissão, né? Sim, isso. A galera já encara de outra forma, né? Aí o músico que vai ver o que ele vai ser, é porque a porta está aberta.